Oi! Olha aí, Cachogamer aqui chegando, com essa arqueira linda e poderosa, pra mostrar pra vocês, Smite, um MOBA novo, que é muito legal. Ele tá em beta ainda, ele não foi lançado, ele vai ser lançado no dia 25 de março de 2014. E já tem bastante gente testando o jogo, ele é muito, bem legal, é no estilo do Dota, só que, melhor. Sei lá, eu acho melhor, não tô querendo comparar, mas eu acho melhor. Mas é melhor eu não comparar, porque gosto não se discute, né, então eu não vou comparar, sério. Eu ainda sou muito noob no jogo, então eu fico zanzando pra lá e pra cá, atirem qualquer coisa, mas até aí eu já fiz altos, altos frags de 5 barra zero, tá, eu sou demais, eu comecei não tem uma semana. Eu sou demais, vai, eu sou demais. Brincadeira. Então, até cliquei, ó. Vai, manda a flecha! Não consigo matar, mas tudo bem. Então, no smart tem 5 modos de jogo, 4 deles você, são 5 contra 5, e tem um que é o Joust, Joust, eu não sei como fala, que tem o 1 contra 1 e 3 contra 3, que você tem que defender as torres e tal, é bem legal. Esse modo que eu tô mostrando é o Arena, que são 5 contra 5, e você tem que matar 500 do time pra ganhar, 500 do time ou pouco. Essas coisas que eu tô falando, eu tô falando meio por cima, porque eu ainda não entendi muito do jogo, eu tô falando só do que eu já consegui entender. Porque eu nunca tinha jogado MOBA antes, então esse é o primeiro MOBA que eu jogo. Eu achei muito bom. Minha mãe tinha tentado jogar LOL, mas a gente achou muito brilhante o jogo. Eu até nem sei explicar direito, é meio, sei lá, cara, os gráficos são enjoativos, de uma certa forma, e o Smite ficou perfeito, cara. Eu achei muito legal de jogar, não cansou, aliás, você passa 2 horas muito fácil nesse jogo, você perde 2 horas aí que você nem vê. Você se diverte, você pode morrer um monte de vezes, você pode não matar nenhum, você não vê passar as horas, você tá se divertindo nesse jogo, sério. Tem também modo pra você praticar o jogo antes de ir pras salas abertas, e você pode praticar ou sozinho ou com algum amigo seu. Você pega, bota na lista, que tem uma lista de amigos, e chama o amigo pra sala. Eu não sei se aqui fala sala, ainda tenho muito o que aprender aqui, porque eu ainda tô conhecendo esse estilo de jogo. Os outros modos de jogo são Assault, Concast, Domination e Joust, que eu já tinha falado que é aquele que tem 1 contra 1 e 3 contra 3. Esse MOBA você joga com deuses, então tem vários deuses, tem de todas as mitologias, da Nórdica, da Maia, todas as mitologias. É uma luta entre deuses! E as partidas aqui no Smite, elas tem de 10 minutos a 30 minutos, eu ainda não vi nenhuma partida que tenha passado de 30 minutos. Outra coisa legal também é que quanto mais você jogar com um deus, você upa ele. Eu ainda não entendi também muito bem disso, mas o deus vai ficando mais forte, os ataques vão ficando mais poderosos. Você já começa com alguns deuses na sua conta, outros você tem que comprar. E aí tem gemas e favors, acho que é assim que fala. As gemas você compra com dinheiro real, e os favors você vai conseguindo conforme você vai jogando. A maioria você consegue com um favor mesmo, mas tem alguns como skins de alguns deuses que você só compra com gemas. Vou deixar o link do site do Smite aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram jogar, e a gente se vê lá! Fui! Fui!